O Festival Hallelujah, um dos maiores eventos de música católica do Brasil, será realizado no domingo 11 de junho, aqui na capital paulista. Ontem à noite, usuários do transporte público puderam conferir um pouquinho de como será o show. A comunidade católica Xalão realizou o Esquenta Hallelujah no início da noite de ontem, na Estação Luz da Companhia de Trens Metropolitanos. Quem passou pelo local, pôde acompanhar um pouco do que será o evento do próximo domingo. O Esquenta na Estação da Luz nasceu pela própria CPTM. Nós mandamos um e-mail para eles pedindo para a gente pregar os cartazes nos trens, nas estações, e eles nos responderam por que não fazermos o Esquenta Hallelujah, já que o festival seria no próximo domingo. Um momento de show, um momento onde nós iremos falar sobre o amor de Deus através das músicas. Os missionários estão abordando também os passageiros que vão para casa, oferecendo também um biscoito para que a pessoa também, através do biscoito, curta a página do Hallelujah São Paulo e ali também ele fica sabendo do que vai acontecer durante todo o nosso evento. Eu estava vindo ali, eles entregaram esse conflito, eu parei para ver um pouquinho. Aí outra pessoa me abordou com o QR Code e eu segui e ganhei esse aqui. Eu acho uma graça, apenas que poucas pessoas parem para ver, né, por causa do que tem que ir para casa, essas dificuldades, mas eu acho que o povo tinha que dar mais atenção para as coisas de Deus. O festival Hallelujah nasceu em Fortaleza, Ceará, mas com o passar do tempo vem alcançando outras capitais do país. Esta é a quinta edição do evento em São Paulo. Durante o dia, haverá missa presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Junto ao palco principal está o Espaço da Misericórdia, onde acontecerá a adoração ao Santíssimo Sacramento e missionários farão a pastoral da escuta, além de momentos de oração com os participantes. Na capital paulista, de modo particular, haverá espaços para a arte urbana, o Beco do Rolê. Onde nós trazemos a arte de São Paulo para dentro do Hallelujah, com hip-hop, batalha de conhecimento, grafite, skate. Então é um lugar onde nós trazemos essa arte urbana da cidade de São Paulo para dentro do festival para dizer que sim, nós podemos ser de Deus, nós podemos viver a alegria, viver a paz, viver o amor, viver a experiência com Cristo ressuscitado e ser também aquilo que nós somos chamados a ser. O Festival Hallelujah será neste domingo, a partir das 10 da manhã, no Largo da Batata, em Pinheiros, próxima à estação Faria Lima, linha amarela do metrô. Se o seu coração está atribulado, cansado, sofrido, o Hallelujah é este lugar onde você vai encontrar a paz que o seu coração tanto precisa, que é a pessoa de Jesus Cristo.